A quem você ama, a felicidade dessa pessoa te importa. E mesmo que é a felicidade dessa pessoa que ela não queira mais te ver, justamente por você gostar da pessoa e amar, você vai desejar que ela seja feliz. Eu acho isso uma coisa louvável. Nem sempre é possível, mas é isso. Alô, alô, queridas amigas, queridos amigos do meu queridíssimo canal do YouTube. Sou eu, José Fernando, Comis dos Reis. E hoje nós vamos falar da música dessa vez. Isso porque está dentro do contexto do relançamento do LP, agora é LP, né, porque até então era só CD, para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro, meu amado, segundo disco solo, lançado no ano de 2000. E essa é a música de abertura. Esses vídeos onde eu conto a história da música, sempre tem aquela coisa, não é a explicação, porque não tem explicação. Não existe explicação. Você ouça o que você quiser. No entanto, claro, o que eu contando a história acaba influenciando ou não. É mais uma das músicas que eu falo sobre impossibilidade de ficar juntos. É um casal que tem uma história, mas vão se separar. Na verdade é da decisão de uma separação. E ela aborda essa separação, considerando que ela interrompe, né, aquilo que era desejável, do ponto de vista do autor. No entanto, essa interrupção, pelas razões apresentadas, impostas pela realidade, não diminuem não só o desejo, como a importância da relação em si, do que houve. E tem um verso, que eu acho que é o que abre. É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. É bom olhar pra frente. E de certa maneira é essa a tese, né? Olha, a gente, embora o pra trás, ou seja, a história que tivemos, quero olhar pra ela e guardar num lugar, uma relíquia, guardar no relicário da memória, e ao mesmo tempo olhar pra frente que é a vida que virá e que há de ser bela, né? Eu não sou um sujeito de ficar chorando as pitangas, o leite derramado. Eu tenho essa disposição, a partir do momento que você entende, né, de ver o que há de ser feito. Então, ela é essa defesa da consideração de que o que houve permanecerá pra sempre. E melhor ainda, que aquilo que impõe o que não haverá, é considerado como, não só como motivo justo, como parte da admiração. Há inúmeras outras canções que eu falo sobre isso de forma diferente, né? Parece que é um tema recorrente. É bom não é igual. Olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo. Então, é bom e não é igual. Não é bom no que é igual, ao contrário. É bom e é tão diferente. É bom e é tão diferente. E eu não vou chorar, você não vai chorar, etc. É contra. Vamos, vamos, não vamos nos entristecer e ficar nessa... Você pode entender que eu não vou mais te ver por enquanto. Ou seja, há uma... Já que não há morte, né, apenas há interrupção. Isso não significa que não haverá uma possibilidade de reencontro. Sorria e saiba o que eu sei e eu te amo. É isso. E a música tem por enquanto. Na verdade, o primeiro nome dela, talvez esteja no rascunho, era por enquanto, que depois eu me dei conta que é o nome de uma música famosérrima da Legião Urbana. Então, eu não poderia usar. E daí vai pro segundo. É bom se apaixonar, ficar feliz, te ver feliz me faz bem. É um belo verso. Eu gosto desse verso. Porque você... A quem você ama, a felicidade dessa pessoa te importa. E mesmo que é a felicidade dessa pessoa que ela não queira mais te ver, justamente por você gostar da pessoa e amar, você vai desejar que ela seja feliz. Eu acho isso uma coisa louvável. Nem sempre é possível, mas é isso. Foi bom se apaixonar? Sim, né? Então, eu também. Não é porque acabou que eu vou negar e querer apagar. Não é só um otimismo. Ela se parece, em alguma maneira, com o nosso amor, porque ela compreende que a multiplicidade dos desejos, ou a concomitância do amor, ela pode haver, mas ela pode não ser possível do ponto de vista práticos e tal, porque, salvo pessoas que têm um pressuposto, um conceito muito diferente, A dedicação ou a relação, ela expõe uma dedicação que acaba não exatamente sendo exclusiva do ponto de vista da monogamia, etc. Não é bem disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você, talvez, não haja espaço. Não haja espaço físico, não haja espaço mental, não haja espaço emocional. E essa decisão racional considera, inclusive, as questões emocionais, o próprio afeto. Foi bom se apaixonar? Foi bom e é bom. E o que será? Por pensar demais, eu preferi não pensar demais dessa vez também. Alto lá, né? É beleza racional, mas eu não vou... Eu vou ter um escapismozinho assim para garantir que eu estou nesse mood excelente de olhar com otimismo e não vou ficar pensando tanto, porque senão eu posso falar, puta merda, eu vou sofrer. Por pensar demais, eu preferi não pensar dessa vez, né? Foi bom? Foi bom e por que será? Daí eu não vou chorar, você não vai chorar, ninguém precisa chorar, mas eu só posso te dizer, por enquanto, que nessa linda história os diabos são anjos. E também é exatamente isso. A quebra do maniqueísmo, né? De que isso é bom, isso é ruim, nós queríamos nos casar, mas eu também quero casar, enfim. Para quem considera que você pode amar ou ter desejo por muitas pessoas, essa mesma abstração ou essa mesma disposição ou essa constatação, pressupõe que você considere que isso pode não se dar, né? Porque justamente não está sob seu controle. Isso é, na verdade, uma coisa intrínseca das relações. Se você parte, são duas pessoas, elas não são a mesma. Elas podem querer a mesma coisa, podem pensar diferente e podem sentir, inclusive, aquilo que elas desejam em comum de modo diferente, o que, aliás, é muito provável, é certo. Eu acho que a diferença entre as pessoas é o que atrai, a complementaridade, sabe? É a premissa, né? De como são dois... Como é que é no Luz Antiga? Um mais um... Pode não ser dois. Pode não ser dois. Me lembrou bem, minha querida Carol. Como eu não me preparo e eu prefiro o imediatismo daquilo que naquele momento a letra me suscita, é justamente por isso. A força da música é justamente ela se ressignificar ou estar em consonância com aquilo que você entende dela ou vê ou como ela se comunica com o que você é naquele momento. Eu escrevi essa música há 25 anos atrás, num outro contexto. Eu talvez encerre o vídeo dizendo que é bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. É bom olhar pra frente. São três versos muito bons para começar uma canção sobre o que ela disse. A música, eu me lembro que eu a escrevi num hotel e ela foi escrita, eu não tô com o caderno aqui, mas de um modo geral não houve assim, primeiro uma parte, depois eu fiz o refrão. Eu acho que eu desvendei ela, devo ter feito ajustes na melodia ou na letra, mas como estrutura de uma única vez. E ela é muito simples do ponto de vista harmônico, como a maioria das músicas que eu faço. E ela tem um riff que aí eu não me lembro se eu o fiz de cara, se ela foi feita a partir do riff ou se o riff veio depois, isso eu nunca vou saber. Um dia eu ensino a tocar, mas essa é uma abertura e ela tem, isso quem me revelou foi o Fernando Nunes, que ele tem uma teoria que eu gosto muito, quer dizer que a chave de todas as músicas está num acorde. E a chave dela, eu acho que é... Eu não vou chorar, você não vai chorar, você pode entender que eu não vou mais te ver. É esse dó menor. Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo. Daí entra um magnífico Hulk do Berylton. E eu, mas isso eu não vou adentrar aqui, porque esse assunto do documentário, quando vou falar sobre o arranjo, sobre a gravação desse magnífico disco. Mas adianto que nessa versão tem o Peter Buck do R.E.M. tocando mandolin, o famoso mandolin milionário de Losing My Religion. Então é isso, dessa vez. É bom olhar pra frente e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira. Isso foi um vídeo meio curtinho, mas foi legal. Até lá.